Né? Não sei, eu tô achando Preferia ficar com a primeira, então Se não for a segunda, então eu vou ser a primeira A seranca tá parecendo com aquele Os arcão da Souvenir, o laranjado Isso Não parece, André? Ô vô Tá falando Não parece cor de os arcão? Aqueles arcão laranjado, da Souvenir? É, né? Não parece aqueles arcão da Souvenir, o laranjado? Ah Tem essa aqui? É Tem fundo O laranjado A Souvenir, o laranjado, parece o fundo Tá bravo Pessoal, estamos decidindo agora a cor do portão aqui E vai ficar a critério de vocês Vocês gostaram dessas cores? O vô escolheu a do meio Ué Escolhi aquela que tá merecendo aqui Tá bom Sim, é isso mesmo Amém Não 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 Obrigado.